Salve rapaziada, Derivaldo Leão começando mais um vídeo aqui no canal Alto Velozes Hoje galera no vídeo a gente vai ali no centro da cidade, hoje é domingo Quero desejar a todos um feliz dia das mães, a todas as mães do Brasil Em especial a minha mãe e também as minhas irmãs que são mães Quero desejar a todas as mães do Brasil, feliz dia das mães Esse vídeo eu vou colocar hoje a noite As 8 horas E galera, quero parabenizar todas as mães do Brasil Em especial a todas as mães da minha família Que Deus abençoe a cada uma delas Muita saúde, muita paz, muita alegria, prosperidade E quero começar esse vídeo, a gente vai ali na cidade comprar um óleo Hoje ainda é domingo, dia das mães, dia 14 E vou comprar o óleo e quando for segunda-feira galera, às 11 horas eu coloco o vídeo aí no canal Então vocês acompanhem esse carro vlog, eu vou estar lá comprando o óleo, vou mostrar E aí eu vou trocar no próximo vídeo, segunda-feira, às 11 horas eu coloco aí Aqui para vocês, beleza? Então, se você é novo, está passando por aqui, se inscreva aí no canal Auto Velozes, beleza? Se inscreva aí Também me segue no Instagram, no valdo__nunes17 Vocês me seguem no Instagram também, lá vou estar postando vários conteúdos, fotos do Gol, do Palio Dicas, enfim, tudo que for de motores, a gente vai estar postando lá também no Instagram Então você me segue aí No Instagram que apareceu para vocês aí, beleza? Então acompanhem o vídeo aí, mais desse carro vlog E tudo de bom para todos nós aí, nesse dia abençoado, beleza? Vamos aí Então galera, bora começar o vídeo, tá? Daquele jeito aí, bora Dar a primeira partida no Gol Só posicionar aqui o celular, né? Ainda estou sem a câmera Quando começar a engrenar bem aí, a gente vai estar comprando uma câmera boa Para a gente estar filmando a GoPro, né? Bora dar a partida no Gol Primeira partida do dia Sempre é um pouquinho lento, né? Só pega de segunda Durante o dia, né? E a todos que chegaram no canal aí, meu, muito obrigado Mas esse carro, galera, tá batendo com suspensão Tá muito ruim, cara Não vai Dar uma providenciada aí Para a gente estar Tirando esses barulhos Porque tá na situação Tá na situação muito ruim, galera A situação ali tá Tá deplorável, né? Então a gente vai estar arrumando isso aí Vou ali comprar um óleo E quando a gente acelera um pouco Esse carro não batia nada, moço Mas acabou Acabou os batedor, acabou os amortecedor, acabou tudo, galera A coisa tá feia, né? Mas pode ficar tranquilo E vai Ser solucionado E aqui no HB é no 30, né? Aí eu vou ali comprar um óleo, né? Para a gente estar colocando no gol Você vê que a estrada de chão, né? Ela judia muito do gol Já quando pega a BR o carro fica totalmente estabilizado Então é outra Outra categoria, né? A BR A BR O que tem de boa nesse carro é o freio O freio é Coisa assim Incomparável, né? Muito bom o freio desse carro Um bravo óleo aqui, galera Então galera, eu comprei aqui o óleo, né? Bora retornar agora pra casa Aí vocês acompanham aí Esse vídeo, né? É um vídeo curto, tá galera? É só mesmo pra desejar um feliz dia das mães a todas as mães, né? Do Brasil Aí no mesmo vídeo a gente aproveitou e compramos aqui o óleo Pra gente trocar e amanhã às 11 horas eu coloco Um vídeo aí pra vocês Vou parar aqui pra fazer uma foto Beleza? Beleza? Pronto galera, já tirei a foto aqui, então bora pra casa agora, né? Se inscreva aí no canal, ative o sino da notificação, todo dia a gente tem vídeo às 11 horas, aí algumas vezes eu coloco aí à noite, às 8 horas, ou seja, às 20 horas aí pra vocês, tá? Algum vídeo, mas não é todo dia não, um vídeo específico mesmo é às... vai ser sempre às 11 horas, tá? Às vezes eu posso estar colocando um aí às 20 horas da noite. Então bora dar uma acelerada? Claro que acelerar com responsabilidade, tá galera? Mãos apoiadas no volante. Mãos apoiadas no volante. Vamos lá. Vamos lá. Galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Aguardo a todos vocês e no próximo. Beleza? Estou encerrando por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.